Olha só, o Wanderson do Piauí, ele quer saber qual que é a diferença entre intolerância à lactose e intolerância à proteína do leite. Tem outra telespectadora, a Mara do Mato Grosso, também falou qual que é a diferença de alergia ao leite e intolerância à lactose. Muito bom. As perguntas são excelentes, porque eu conheço gente que fala assim, olha, eu tomava esse leite sem lactose, não adiantava nada, passava mal, porque o problema dela era a proteína do leite. Então vamos explicar isso direitinho que é bacana. Um ponto importante de entender é que a intolerância à lactose, a alergia é do leite, né, esse é um ponto importante de saber. Porque essa alergia do leite vai ser da proteína do leite. Reage de uma forma diferente no mundo. Reage de uma forma diferente. A alergia à proteína do leite, ela acomete bastante as crianças e quando ela acomete as crianças, logo quando a mãe percebe o início da amamentação, que a criança tem uma cólica em excesso, a criança até chega a apresentar sangue nas fezes, ela vai fazer o diagnóstico que pode ser uma alergia à proteína do leite. E essa alergia faz com que, se a mãe amamenta, ela precisa retirar todos os derivados de leite da alimentação dela. Ou se ela não amamenta, ela precisa daquele leite especial, que é um leite extremamente caro que a Mari colocou. Caso da intolerância à lactose, versus alergia, a diferença importante é, uma é a proteína do leite, o outro é o açúcar do leite, que é a lactose. Então são duas situações diferentes. A intolerância, ela pode ter vários fatores. Ela pode ser uma intolerância congênita, que já nasce com a pessoa e eu já tenho essa ausência da lactase, que é a enzima que digere o açúcar, que é a lactose. Ou ela pode ser uma intolerância persistente, que aparece mais pra frente, porque eu reduzi a produção dessa lactase. Ou ela pode ser uma intolerância passageira, por um desconforto intestinal. Então é importante entender essas duas diferenças, porque a mãe que tem essa criança, ou a pessoa que tem essa alergia à proteína do leite, eu preciso realmente tirar os alimentos com leite. Tchau.